Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos aprender a pintar as unhas. Nessa atividade que eu estou propondo a vocês, vocês podem pintar as unhas da mamãe, da vovó, da irmã, pode pintar, da prima, de alguém da sua família, ok? Então, eu trouxe aqui alguns esmaltes para que possamos aprender a pintar. Vamos dizer que aqui sejam as mãos da minha filha, tá? Então, eu vou utilizar essas mãos para pintar as unhas, para treinar a pintura nas unhas. Isso quer dizer que vocês, na sua casa, vai pintar as unhas da mamãe, ou da vovó, ou da sua irmã. Como eu estou aqui sozinha na aula, eu vou pintar as unhas, né? De uma mão de papelão, ok? Eu posso também pintar as minhas unhas. Vocês primeiro vão aprender pintando as unhas da mamãe, da vovó, ou da irmã, para depois vocês pintarem a sua unha, tá? Aprende pintando as unhas da mamãe, da vovó, ou da irmã. E depois vocês vão pintar as suas próprias unhas, ok? Limpar e pintar. A gente precisa cuidar das nossas mãos, né? As nossas mãos vai ao rosto, as nossas mãos vai ao cabelo, aos olhos, ao nariz, à boca. A nossa mão vai ao nosso corpo. Então, precisamos diariamente, a gente toca objetos, então a gente precisa lavar bem e cuidar das nossas mãos. Como se deve pintar as unhas? Primeiro, vocês estão vendo aqui que eu desenhei algumas unhas nessa mãozinha de papelão, ok? Se fossem vocês que fossem pintar a mão de alguém, né? Da sua mãe, ou da sua avó, da sua irmã, ou da prima, seja quem for. Então, primeiro a mão tem que ficar de frente para, fica de frente para vocês. E depois vocês vão escolher a cor do esmalte para pintar. Eu vou escolher o lilás, ok? Então, eu vou começar a pintar as unhas dessa maneira. Primeiro, eu vou balançar o esmalte. E depois eu vou começar pintando a mão, né? Pintando as unhas dessa maneira, ok? Estou pintei a primeira, estou pintando a terceira, agora a primeira, a segunda e a terceira unha, ok? Veja como eu estou pintando. Então, as unhas, ela precisa de cuidados. Além de higienizar, pintar também é interessante, deixa as unhas muito mais bonitas. Vejam que eu estou pintando aqui somente a parte da unha. A nossa unha, quando nós pintamos, precisamos usar depois o palito e a acetona para limpar em volta das unhas, porque geralmente ultrapassa na hora da pintura. Porque a gente pinta os cantinhos também das unhas, por isso que suja em volta das unhas. Então, as unhas, essa mãozinha, essas duas mãozinhas, eu pintei de esmalte lilás. Eu escolhi essa cor. Mas pode ser pintado de branco, de rosa, de vermelho. Então, veja só como ficou a unha pintada. Quando? Aqui é uma mão de papelão, mas imagine se fosse uma unha, né? Imagine se fosse uma unha igual a minha. Como é que eu pintaria? Eu pintaria a unha, ok? Mas eu ia precisar o que? Limpar a minha unha. Eu preciso limpar, porque o esmalte ultrapassa, né? Ultrapassa a unha. Ele ultrapassa, por isso que precisa limpar, ok? Então, aqui eu pintei a minha unha. Pintei primeiro a mão, né? As unhas da mão de papelão. E agora eu estou pintando a minha unha. Então, essa atividade, vocês vão fazer na casa de vocês. Vocês vão fazer com quem? Como eu sugeri, a mamãe, com a vovó ou com a irmã. Escolhe alguém da sua casa para aprender, treinar, para aprender a pintar suas unhas. É muito importante a gente cuidar das nossas unhas, manter limpa, cortar. A gente vai fazer uso de tesoura. Muitas vezes, quando a gente vai pintar, provavelmente a gente vai precisar de álcool ou de acetona, de algodão. Alguns materiais que a gente vai precisar. O esmalte, a acetona, o palito para limpar, o algodão e a tesoura que se precisar cortar e limpar a unha. Então, quando eu termino de pintar, o que é que eu faço? Eu vou limpar a unha. De que maneira? Primeiro eu molho o palito e enrolo o algodão, ok? E depois eu molho novamente para poder limpar em volta da unha, ok? Gostaram da atividade? Então, a nossa aula hoje foi sobre como aprender a pintar as unhas. Vocês viram que eu utilizei esmalte, eu utilizei acetona. Eu mostrei que a tesoura também serve para higienizar a unha, cortar, manter a unha limpa, cortada, higienizada. E mostrei para vocês, pintei, né? Uma mão de papelão, as unhas de uma mão de papelão. Duas mãos eu pintei. Duas unhas, né? Duas mãos de papelão com unhas eu pintei para ensinar vocês. E estou pintando apenas uma unha minha para demonstrar para vocês como deve-se pintar uma unha, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre desenvolver essa habilidade de pintar unha. A gente precisa ser independente, né? Conquistar a nossa independência. Então, as atividades da vida diária, o cuidado, o autocuidado com o nosso corpo tem que estar presente. Todos nós precisamos nos cuidar. Então, hoje o cuidado foi com as unhas. Então, além de cuidar, eu posso pintar as minhas unhas. Desenvolver essa habilidade pintando. Então, eu vou treinar com a mamãe, com a vovó, com a irmã ou com a prima. E depois eu vou pintar a minha própria unha. Quando eu desenvolver essa habilidade treinando, pintando as unhas dos outros, eu vou aprender a pintar as minhas. E vocês, como é que vocês estão? Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Alô, mamãe, papai, cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. Na aula de hoje, aprendemos a pintar as unhas, né? Que tem como objetivo favorecer o equilíbrio manual, as habilidades de motricidade fina. Então, a proposta da aula de hoje é desenvolver as habilidades e o equilíbrio da motricidade fina. O equilíbrio da mão, né? As habilidades da motricidade fina. Então, tchau, até a próxima aula. Qualquer dúvida, falar com o professor do AEE. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto